O calor tá bravo e usar o ar-condicionado é algo que não entra na minha casa pela fortuna que gasta com energia elétrica e com isso temos que buscar soluções práticas e que funcionam. Evite usar aparelhos domésticos durante o dia. Exceto a geladeira, que é essencial, o melhor é evitar o uso de aparelhos durante o dia. Ferro, aspirador de pó, forno e até a TV é melhor usá-los somente no final do dia. Tudo que você conecta a uma tomada produz calor. Desconecte todos os aparelhos ou eletrônicos desnecessários quando não estiver em uso. Mesmo aquelas pequenas luzes vermelhas brilhantes que olha pra você no meio da noite indicando que a coisa está desligada, gasta a energia e produz calor. Desligar algo não é suficiente. Tem que tirar da tomada. 2. Abaixar as persianas e manter janelas fechadas. Durante o dia, não é bom ter as janelas da casa abertas ou as persianas subidas. Se tiver com as janelas abertas, o ar quente do exterior vai entrar na casa e a única coisa que você vai conseguir é que a temperatura da casa seja a mesma que a da rua. Isso é, um forno. E se as persianas estão subidas, a luz vai entrar e junto com ela vem o calor. Se tiver um toldo, abre. Ele vai impedir que a luz solar e o calor entrem na sua casa. 3. Deixe o ar fresco entrar. Pela tarde, quando o sol se põe, a atmosfera esfria. Aproveite este momento para abrir as janelas. Se você refrescar a casa durante a noite, a atmosfera no dia seguinte será muito mais agradável. Se alguma janela da sua casa estiver voltada para um pátio interno, deixa aberta durante toda a noite. Pois a temperatura nos pátios internos é geralmente menor do que em outras áreas do edifício. 4. Mole as cortinas. Esse é um truque bem antigo. Se a sua janela entra em uma corrente de ar, é só borrifar água nas cortinas para que no momento em que o ar passe, resfrie e ajude a baixar a temperatura de dentro da casa. 5. Lençóis frescos cama fresca. Esse dá um pouco mais de trabalho, mas vale a pena. Quando você se levantar, retire da cama os lençóis e coloque no quarto mais frio da casa. E não os coloque de volta na sua cama até que você vai dormir. Desta forma, evita concentrar o calor neles e no seu quarto. 6. Regar as plantas à noite. Se você tem um espaço com plantas, o melhor é regar de noite. A umidade da terra vai colaborar em esfriar o ar que entra na sua casa. 7. Molhar pulsos e pés. Molhar o corpo com água fria também ajuda. Se molhar os pulsos por alguns minutos com água fria, vai abaixar a temperatura do corpo por uma hora. E se você molhar os pés em um balde de água fria também, o corpo perde calor pelos pés. E se você refrescá-los, com certeza vai sentir um alívio do calor mais rápido. 8. Enganar o calor úmido. Para se sentir mais fresco em alta umidade, use algodão solto ou outro tecido natural que respire. Escolha lençóis respiráveis que o mantêm fresco, como o algodão ou o bambu. Ou então use um desumidificador. Um desumidificador ajuda a remover esse excesso do ar pesado e úmido. E isso faz com que você se sinta mais fresco, mesmo em temperaturas quentes. Você pode encontrar desumidificadores na maioria das grandes lojas, algumas farmácias ou online. 9. Ventilador gelo e sal. Esse truque já rola na internet há bastante tempo. Você pode esfriar a atmosfera colocando um recipiente cheio de gelo e sal grosso na frente do ventilador. O ar que passa em volta do recipiente vai ficar muito mais frio e imediatamente. Além disso, com mais de um ventilador, você pode fazer uma corrente de ar que expulsa o ar quente da casa. 10. Plantas verdes. Se você gosta delas, tente colocar plantas verdes de interior dentro de sua casa. Quanto maior a planta, melhor. Essas plantas absorvem o calor do ar, contribuindo para que o ambiente seja muito mais fresco. 10. Plantas verdes.